Vídeo de hoje, vídeo rápido sobre a diferença do do e do make. Então vamos lá, do. Quando que a gente usa o do? O do nós vamos usar para quando a gente for... Desculpa, o do e o make são o mesmo verbo, né? Que é o verbo fazer. O do a gente vai usar para quando você for fazer alguma ação, quando você for fazer algum trabalho, alguma tarefa. E o make você vai usar para quando você for fazer algo, no sentido de criar algo, elaborar algo. Simples assim. O exemplo mais simples que eu dou nas aulas é o seguinte. Eu sou professor, então eu faço a prova, certo? Então, nesse caso, eu faço I make the test. Por que eu falo I make the test? Porque eu elaborei o teste, eu criei o teste, ok? Agora, já os meus alunos, eles fazem a prova. Mas eles fazem a prova e quando eles forem passar para o inglês, eles fazem o teste. Eles fazem o teste. Eu faço o teste porque eu sou o professor. O professor. Ok? E eles fazem o teste porque eles são o alunos. Eu elaborei. Eu elaborei. Eu elaborei. Eu que criei. Ok? Eles só têm que responder as perguntas. Eles vão responder as perguntas. O que não deixa de ser uma ação. Eu falo para você assim, ó. I want to do something with you today. Eu quero fazer algo com você hoje. Eu usei o do. Então, o que seria esse do? Ué, fica aí. I want to go to the movies. I want to go to the theater. Você quer fazer algo com aquela pessoa. Uma ação com ela. Agora, se eu usar a mesma frase. I want to make something with you. Qual é a diferença aqui? A diferença é que eu quero criar algo. Elaborar algo. Fazer um vídeo. Fazer um bolo. Sei lá. Uma foto. É essa a diferença. Não tem muito segredo. Tá? Pensou em fazer uma ação? Do. Ok? Outro exemplo que eu uso bastante. Você fez ela chorar. You did her cry. Não cabe. You made her cry. Por que eu usei made? Que é a passada do make. Porque você fez algo. Você criou algo. Você criou uma situação que fez com que ela chorasse. Simples. O slogan da Nike. Qual que é? Just do it. Isso é just make it. Não. Apenas faça. Faça o que? Corra. Jogue basquete. Jogue tênis. Faça algum esporte. Ele tá dando pra você a ideia. Tipo, faça. Ok? É essa a dúvida. Então, não podemos esquecer. Do. A gente usa pra ações. Ou pra trabalhos com... Ou então tarefas. Um exemplo de tarefa. Eu preciso lavar minha roupa. I need to do my laundry. Que você vai lavar. Você vai fazer uma ação. Você vai fazer uma tarefa. Ou eu cheguei em casa e preciso fazer um bolo. Mas você não vai criar. Você não vai pegar ingredientes. Você não vai fazer um bolo. I need to make a cake. Ó, vamos ver se vocês entenderam. Vamos supor que eu sou um cara famoso. Certo? Alguém vai fazer uma entrevista comigo. Então, nesse caso, eu posso falar que, por exemplo, ela está fazendo uma entrevista comigo. Ou ela fez a entrevista. Tanto faz. O presente e o passado. Qual você usaria aqui? O do ou o make? Pra ela, nesse caso. O make? Por que o make? Porque ela está elaborando a entrevista. É ela que está filmando. É ela que está elaborando as perguntas. Eu posso falar, I'm doing the interview. Porque sou eu que estou respondendo as perguntas dela. Deu pra entender? Acredito que sim. Bom, é isso, galera. Pouco!